Eu sou professor de cardiologia, registrei no segundo ofício em Brasília um documento afirmando que se não for eleito, não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder. Nunca fui, não sou e não serei político profissional. Meu nome é Enéas. O político profissional é um especialista em generalidades. Não sabe absolutamente nada, coisa nenhuma em profundidade. É realmente semi-analfabeto. Aprendeu a trocar favores, a mentir sempre como regra de sobrevivência política. O meu nome é Enéas. O político profissional muda de cargo, mas faz tudo para continuar no poder. Onde era governador, deputado, hoje candidato a presidente, amanhã ministro, mas será sempre um político profissional, simplesmente porque não sabe fazer outra coisa. Meu nome é Enéas. Este é um país de faz de conta. O congresso faz uma lei cedendo de 2,5 a 11 minutos para os seus candidatos falarem e 15 segundos para quem não tem nenhum compromisso com os dirigentes da nação. É isto uma democracia? Meu nome é Enéas. O sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. Eles fazem todas as leis em seu próprio benefício. São os mesmos que, agora, se candidatam à presidência da república. E dizem que vão mudar o Brasil. O senhor acredita nisso? Meu nome é Enéas. Como deve ser o presidente? O presidente da república tem que ser um homem de coragem, com vontade de aço, capaz de tomar decisões e de não se curvar diante de nenhuma forma de pressão. Algum desses candidatos se encaixa nisto? O meu nome é Enéas. Quem são os 11 candidatos que aparecem há seis meses, diariamente nos jornais e televisão, e que o povo está cansado de ver? São os mesmos políticos de sempre. Cuidado! Se qualquer um deles for eleito, nada mudará no Brasil. O meu nome é Enéas. Surge agora comigo uma nova política, fundada na restauração da autoridade em todos os níveis e no fim da desordem. Política deixará de ser sinônimo de incompetência e falsidade. Ninguém aguenta mais. O meu nome é Enéas. A desordem impera no país. Desordem política, administrativa e econômica. A desordem estimula o que de pior existe no ser humano. A ganância, a corrupção e a desonestidade, criando uma sociedade cheia de ódio, de violência e de desconfiança. Meu nome é Enéas. Por que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com dois minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. Quando uma ponte cai, o engenheiro é o culpado. Quando o doente morre, o médico é o culpado. Quando o país está falido, o povo passa fome. Quem são os culpados? É claro que são os políticos. Tem algum deles ainda o direito de querer ser presidente da república? Meu nome é Enéas. O que é carreira política? É a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. É o paraíso da incompetência. É por isso que estamos nesta situação de desgraça, miséria cultural e falta de esperança. Meu nome é Enéas. Órfão de 10 anos, morei num barraco coberto de palha num dos bairros mais pobres de Belém. Não vi a miséria pela janela. Ela estava dentro de casa. Passei fome. Hoje, professor de cardiologia no Rio e em São Paulo, tenho formação científica e humanística. Meu nome é Enéas. Se o senhor é pobre, como eu fui, não se iluda. O senhor tem direito a um salário decente, que lhe permita viver com dignidade. E não só uma cesta básica, como se fosse uma ração para porcos. Reaja. Veja como o senhor tem sido enganado todo esse tempo. O meu nome é Enéas. Políticos são como os macacos que pulam de galho em galho à procura da melhor sombra. Eternos caçadores de votos. Novelas, músicas e apertos de mão até novembro. Depois, adeus compromissos, inflação, fome e miséria até a próxima eleição. Meu nome é Enéas. O programa eleitoral é um fantástico show de mentiras. Os candidatos mentem com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria. Onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. Meu nome é Enéas. Que confusão passa pelo seu espírito? Um desfile de heróis, músicas, novelas e soluções para todos os seus problemas. Cuidado, isso é apenas um filme. Quando a sessão acabar, tudo continua antes. Ou o senhor duvida disso? Meu nome é Enéas. Vamos. Nada funciona neste país. Está tudo errado. Ninguém acredita em coisa nenhuma. Falta alguém com pulso, com determinação, para assumir o poder e fazer uma revolução de ideias no Brasil. Chega de tanta conversa afiada. Meu nome é Enéas. Atenção. Daqui exatamente a 13 segundos vai começar o espetáculo. É o filme bolorinto da política tradicional brasileira. Propostas belíssimas. Nenhuma será cumprida. Aliás, sempre foi assim. O meu nome é Enéas. O meu nome é Enéas. Ufa, o senhor deve estar exausto. Que dificuldade para decidir. Quanta baboseira, quanta mentira, quanta falsidade. O que eles querem não é consertar o Brasil. É conseguir o seu voto a qualquer custo para continuar no poder. O meu nome é Enéas. Não me falem de experiência política. Não serve para nada. O Congresso está cheio de políticos experientes que levaram o povo à miséria. Experiência não é fazer muito, é fazer direito. O presidente não precisa ter sido político. Precisa saber decidir. O meu nome é Enéas. Chega de pôr a culpa de tudo no regime militar. Tudo esteve errado antes, durante e depois de 64. Nunca houve preocupação social neste país. O número de pobres e analfabetos vem aumentando ano a ano. Vamos acabar com isso. Meu nome é Enéas. O senhor deve estar curioso em saber por que eu falo tão depressa. É porque, enquanto os candidatos do Congresso têm até 11 minutos, eu só tenho 15 segundos. A distribuição do tempo aqui é semelhante à distribuição de renda no país. Compare o seu salário com o dos políticos. Meu nome é Enéas. Para o senhor que é pobre, como eu fui, a democracia que lhe apresentam é uma farsa. Na verdade, o senhor não tem direito a nada a não ser votar. E é só nesse instante que eles se lembram do senhor. Tentam utilizá-lo. Tentam mais uma vez enganá-lo. Pense nisso. Meu nome é Enéas. Todos os candidatos que aí estão pertencem a este sistema apodrecido. É um clube do bolinha onde o povo não entra. Seja qual for o vencedor, os outros continuarão no poder. Eu estou sozinho. Não quero apoio de nenhum deles e não apoio ninguém. Meu nome é Enéas. O que fazem os políticos? Conversam, conversam, conversam. Passam anos debatendo. Para quê? Para combinar entre eles quem fica com o quê? E o povo para que serve? Para votar, é claro. Em quem? Neles. Meu nome é Enéas. Brasília, beleza de projeto. Cidade construída para os políticos desfrutarem do luxo do Congresso e das habitações funcionais. Enquanto o povo que trabalha vai dormir em Samambaia, Ceilândia e sei lá onde. Eles querem a miséria bem longe. Meu nome é Enéas. Os candidatos já estão negociando cargos. Um será ministro do outro. Se eu ganhar, nenhum deles participará do meu governo. Se eu perder, não quero cargo nenhum, porque sei que vai ficar tudo como está. E se o senhor é pobre, vai continuar passando fome. Meu nome é Enéas. Não tenho nenhum apoio da imprensa. Não tenho nenhum compromisso com ninguém. Não me deram nem tempo para expor meu pensamento. Tenho apenas 15 segundos. Mas há uma vantagem nisso. Chegando ao poder, sou o único que estará livre para tomar decisões. Meu nome é Enéas. Se o senhor não está satisfeito com nada a seu redor, com a onda de desordem que varre o país, se o senhor não acredita mais em nenhuma das instituições, se o senhor quer mudar tudo, mas tudo mesmo, o senhor só tem um jeito de conseguir isso. Pense e descubra sozinho. Meu nome é Enéas. Se o senhor pensa que algum desses candidatos vai endireitar o país, pergunte aos seus pais ou seus avós se alguma coisa mudou nos últimos 100 anos para quem é pobre. Nenhum deles vai fazer nada, porque estão todos comprovados até a alma uns com os outros. Eu estou sozinho. Meu nome é Enéas. Como o senhor já deve ter percebido, não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso, nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. Se houvesse um concurso para presidente da república, nenhum desses candidatos seria aprovado. Aliás, seriam reprovados na primeira prova de português. E se, por acaso, algum deles colasse, seria reprovado na segunda de matemática. Sou muito mal preparados. Meu nome é Enéas. Não basta que exista imprensa livre para que a sociedade seja livre. Uma sociedade livre deve ter todos os seus cidadãos alimentados e não metade da população passando fome. Deve ter todos os seus filhos na escola e não milhões de crianças famintas nas ruas. Meu nome é Enéas. A Assembleia Constituinte levou mais de um ano para fazer a Constituição, gastando dinheiro do povo. Festa, aplausos e promessas de que tudo ia mudar. E já se passou mais um ano. Mudou alguma coisa em sua vida? Meu nome é Enéas. Estamos na era do debate. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei. Meu nome é Enéas. O cidadão do povo não é burro. Pode até não saber ler, mas é um ser humano que sabe pensar, sentir e distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Não precisa de ninguém que lhe diga em quem votar. Decidirá sozinho e será uma surpresa. Meu nome é Enéas. Maior que a dívida externa é a dívida do governo para com o povo. É uma dívida moral. O povo paga, inclusive, para ouvir musiquetas e ver sua própria miséria exposta no programa eleitoral gratuito. Pela primeira vez é possível mudar esse quadro. Meu nome é Enéas. Sendo eu o presidente, acabarão as discussões longas e estéreis. As decisões sairão rapidamente do papel para a prática. Eu darei o exemplo à nação de firmeza e segurança, fazendo reacender no povo a chama da cidadania e da confiança na pátria. Meu nome é Enéas. Se o senhor pensa que entrei nisto para ficar conhecido e amanhã ser deputado ou ministro, o senhor está redondamente enganado. Se perder, não quero nenhum cargo. E esta é a diferença entre mim e os candidatos. Vivo da minha profissão e não quero fazer carreira política. Meu nome é Enéas. Atenção! Pela segunda vez eu anuncio o espetáculo. Vai começar tudo de novo. Comícios, músicas e troca de ofensas. Candidatos formidáveis. Todos já eleitos. Solução para todos os problemas. Na televisão, é claro. Meu nome é Enéas. Impressionante! Que resistência é preciso ter para aguentar mais de uma hora assistindo a tanta besteira, tanta mentira, tanta farsa. O senhor tem uma excelente oportunidade para se vingar de tudo isso. Na urna. Meu nome é Enéas. O senhor sabe por que eu digo meu nome no fim de cada pronunciamento? É porque, ao contrário dos outros candidatos, eu penso que o senhor tem o direito de decidir sozinho. Veja ouça e compare as mensagens que chegam ao seu espírito. Vote em quem o senhor acreditar. O meu nome é Enéas. O senhor já percebeu que, em toda parte, meu nome, Enéas, está sendo repetido como símbolo de decisão e firmeza? É porque, antes do meu nome, eu digo tudo aquilo que o senhor gostaria de dizer se estivesse em meu lugar. E vai poder dizer no dia 15. Meu nome é Enéas. Se por um milagre a dívida externa fosse toda paga hoje, daqui a 20 anos estaríamos devendo tudo de novo. Ela não é causa, é consequência de uma política desastrosa que jamais veio ao encontro dos interesses do povo. O que falta é decisão. Meu nome é Enéas. Educar não é só construir escolas, é mudar o comportamento. Sou educador há mais de 20 anos. Já ensinei português, matemática, física, cardiologia para mais de 20 mil pessoas. Eu sei o que fazer com a educação no país. Meu nome é Enéas. Cai um barranco em São Paulo. Seres humanos soterrados, outros desabrigados. Não foi a primeira vez e não será a última. Enquanto não mudar o modelo que aí está, onde ninguém é responsável por nada. Comigo haverá autoridade e responsabilidade no país. Meu nome é Enéas. Sou médico, candidato à vice-presidência da República na chapa do doutor Enéas. Eu, Lenine, nunca fui político, mas sou um cidadão e não suporto mais o que estão fazendo com o Brasil. A única opção séria, agora, para mudar tudo, tem o nome. Enéas. Crescem as conquistas sociais no mundo capitalista. Ressurge a iniciativa privada no mundo socialista. Nasce uma nova sociedade onde não há mais lugar para a esquerda nem direita. Só um caminho a seguir da ordem da verdadeira justiça social. Meu nome é Enéas. Falando só durante 15 segundos, eu transmito mensagem tão forte que meu nome é repetido em todo o país. Imagine o que eu farei no poder, trabalhando 14 horas por dia, todos os dias, como sempre trabalhei, tendo 5 anos à minha disposição. Meu nome é Enéas. É mentira que, para melhorar a condição de vida do povo, basta aumentar a produção. De que adianta produzir muito se o salário não dá para nada? Se continuar assim, chegaremos a ser a primeira economia do mundo. Mas teremos também o maior número de famintos do mundo. Meu nome é Enéas. A palavra da moda é corrupção, causadora de todos os males. Mas ela não é causa. É consequência de um modelo político-administrativo do tempo do Brasil colônia. Nunca foi diferente, mas pode vir a ser. Depende só do senhor. Meu nome é Enéas. A lei eleitoral permite a entrada de um candidato até o último instante. O que eles não previram foi que um estranho entrasse no jogo. Se o senhor Silvio Santos está dentro da lei, ele está certo. Errados são esses congressistas imbecis. O feitiço virou contra o feiticeiro. Meu nome é Enéas. Não acredite em pesquisa. Pesquisa não elege ninguém. O senhor se lembra do que aconteceu na última eleição para prefeito em São Paulo? Todas as pesquisas apontavam um certo vencedor. E o resultado foi inesperado. Será assim também no dia 15. Meu nome é Enéas. A imprensa, os políticos e os institutos de pesquisa falam a mesma língua. Todos fazem parte do universo de hipocrisia e de mentira em que está mergulhada toda a sociedade. É preciso mudar tudo. E o senhor já sabe como. Meu nome é Enéas. Insatisfação, desesperança, tristeza, revolta, repugnância por tanta patifaria e discriminação. Sofrimento de todo um povo. Eu sou o único que pode mudar tudo isso. Meu nome é Enéas. Confiança, entusiasmo, firmeza, vontade, determinação, esperança, um novo modelo de vida. O senhor esperou tantos anos por isto e vai poder obter isto no dia 15. Meu nome é Enéas. Se o senhor acreditou em mim, proteste contra tudo isso que aí está. Vote no fim da desordem. No dia 15, respire fundo, enche o seu peito de ar e grite junto com todo o Brasil. Meu nome é Enéas. O senhor acreditou em mim, proteste contra tudo isso.